Vai comprar colchão? Você tem que vir falar comigo. Aqui na Vila Flex você vai encontrar o colchão que você está procurando. Colchão de solteiro, colchão de casal, colchão de berço, colchão de mola, de espuma, todas as medidas, sob medida se for necessário, você vai encontrar aqui na Vila Flex. Tudo à pronta entrega, parcelado no cartão de crédito sem juros. O melhor negócio, o melhor preço em colchão está aqui na Vila Flex Colchões. E a promoção do conjunto King continua. Conjunto de colchão e box King, relaxadorável, molas em sacada, tecido em malha, super confortável, um conjunto enorme, o King é super confortável. Você vai fazer um excelente negócio aqui na Vila Flex Colchões. Esse conjunto custa R$ 2.290, está na promoção por apenas R$ 1.790, parcelado em 10 parcelas de R$ 179 sem juros. A pronta entrega você vai encontrar só aqui na Vila Flex Colchões. A Vila Flex Colchões fica aqui na Avenida Dois Córregos, nº 437, do lado do Banco Itaú. Estacionamento na porta, fácil acesso, não tem correria. Você vai fazer o melhor negócio com toda tranquilidade. E lá na Vila Resende, a loja 1, na Avenida Manuel Conceição, nº 814, próximo da Inhoquim Pneus. Vila Flex Colchões, você merece dormir bem. Vem! Vila Flex Colchões, você merece dormir bem.